Aqui quem fala é o Dudu Smith e hoje eu tô com o amigo Luan E aí galera? O meu amigo Hugo, aí na câmera, apareceu agora E hoje nós estamos aqui pra gravar um vídeo muito diferente Não vai ser um game, nem uma gameplay, nem nada, nem vlog Vai ser aqui uma batalha de rima com um vídeo super da hora que eu achei E agora, bora pra rima Primeiro vai ser eu versus o Luan E o meu amigo Sávio que tá lá embaixo Ô Sávio, quer participar de batalha de rima? Quer participar de uma batalha de rima? Quer participar de uma batalha de rima? Galera, meu amigo ali tá, vê se ele vai fundo Tá lá no fundo Dá um zoom pra eles aí Dá um zoom pra eles ver Olha lá, meu amigo A gente tá lá no vídeo pro meu canal de rima, hein Sávio? Enquanto isso, vai começar eu e eu É aquele subindo ali, galera Bora, agora pode tirar o zoom E começa o vídeo aqui do lado da câmera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu amigo tá chegando, porque a gente vai rima A brincadeira não fala pra vão, porque eu sou family friend Vai, espera o vídeo começar, galera Olha ele ali, galera Vem participar de uma batalha de rima? Olha, não pode falar pra vão, Sávio Mas eu não quero, meu amigo Vai logo Vai ficar vendo Vamos lá, vamos lá Não, eu vou te falar Vamos aqui brincar Tô gravando Você é tão ruim Que eu vou falar Vou te esculachar Para disso, sem verdade Vou falar Você é feliz, meu dia Você é tão ruim Que perde Olha como que gravou Deixa eu te mostrar Vai, vai, vai Ela sim que gravou Vai, meu amigo Eu não tô que nem você Mas pelo menos eu não sei rimar Eu sei aprender Vai, agora é doa Você fala uma coisa Que não dá pra explicar Sua mente tá poluída Então eu vou te esculachar Ó, eu vou falar O bitch tá maneiro Você é tão ruim Que não rima nem com o espelho Vai, eu desisto dessa rima Porque você sabe Que eu não sei rimar Mas pelo menos esse bebê Tá chorando mingar Vai, 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 vai Tá, você não sabe rimar Olha o que eu vou te falar Então porque você veio Vai embora e vazar Eu vou te falar Foi um pouco forte Você é tão ruim Que vai embora com o espelho Nossa, nossa Mais forte aqui, menino Mais um, olha Vai pra você Porque você é um lixo Não, olha o que eu vou te falar Você é tão bosta Que tá no lixo Todo mundo vai te amar Vai Irmão, todo mundo vai me amar Mas eu vou beijar todo mundo lá Ih, você vai beijar Como com esse lixo todo na sua boca Olha, o lixo tá na minha boca Mas olha pra você E diz que você é um osso Olha o que eu vou te falar Você não consegue nem rimar Nem com a espelha Vou falar Vou dizer pra você Se você não vai rimar Pode vazar Vou ficar com a minha vitória E você vai lá chorar Se eu quiser chorar Eu vou lá chorar Se eu quiser rimar Eu vou aqui rimar Então cala a boca Seu cara de boca Vou te falar É melhor Você já pode vazar Meu amigo é melhor que tu E ele não sabe nem rimar Vou te falar Vou te dizer Vaza daqui Você é um bosta E agora você perdeu Né, bebê? Ô Ô Ô É gente Vai pro canal Aqui do Dudu Aqui ó Dudu Smith Vai Luan Vai Luan Agora é eu e Luan Agora é eu e Luan Eu vou te Eu vou te Vai Vai Dudu Agora Deixa nos comentários Quem ganhou Luan ou Dudu Agora é o Sávio Versus Hugo Quer começar? Começar E aí vai ser Agora eu vou rimar com tu Mas não chorar não Seu cara de cu Agora eu vou falar Você é um vacilão Você fica logo Passando fome E come só um pão Agora mano Eu vou falar uma coisa Você tá parece aquela mina Que fica no meio da louca Mano Você quer falar Que eu como pelo um pão Mano Pelo menos Não fui eu Que a minha mãe Calma 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 Deixa eu saber Vai 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 Mano Você falou nada Eu nem entendi Você parece aquele cara Que se vai fazendo xixi Ele é o Cara Que fica cagando Mano Mano Agora você tá falando Que eu sou aquele cara Pelo menos Não fui eu Que dei a raba Pelo menos Não fui eu Que dei a raba Então vai Pô Dudu Passa essa câmera Pro Sávio Ó mano Você não sabe Nem cantar Nem rimar Você parece aquele cara Que fica Cagando no mato E fica cagando E cagar Mano Você tá falando Que eu tô cagando Pelo menos Eu sei rimar Com o russo Mano Pelo menos Eu sou melhor Que você Então vai rimar Comigo Seu cara De bosta Aí Mano Você não tá Falando nada Você tá falando Bosta Que igual Um cara Não é sapa Agora mano Eu vou ter Que te dizer Você tem aquela Cara da Mônica Logo do SBT Pelo menos Não sou eu Que sou o Cascão E não toma banho Nenhuma semana Mano Você é um Cebolinha Você parece Aquele cebola Que fica Cortando a minha linha Agora mano Eu vou falar Você parece Aquele cara Que fica Cagando no mato Mano Eu posso até Cagar no mato Pelo menos Não sou eu Que dou o rabo Mano Você parece A Momo Você tem uns olhos Do tamanho do mundo É você É o carinha E o crazy É o carro Que fica Logo no seu Dente Mano Eu posso Ser até a Momo Pelo menos O que eu Te dei Os trombos Mano Você não fala Nada Você parece Aquele cara Que gosta De dar Opa Aquele Opa Mano Você tá falando Opa Então presta atenção Agora eu tô Rindo Mas não tô Pegando Bem leve Meu irmão Agora eu vou Falar Preste muita Atenção Se liga Meu parceiro Que agora Eu te esculacho Meu irmão Mano Você não fala Nada Você parece Aquele cara Que fica no mato Agora mano Eu vou ter Que rimar certinho Senão você vai Virar aquele Cara mendiguinho Mano Eu posso Ser até Um mendigo Pelo menos Não fui eu Que morei Naquela porra Daquele rio E dei em culpa A todas as mulheres Ah não Mano Você não pode Falar palavrão É uma rima Mas agora meu irmão Agora Manu Eu vou ter que falar uma coisa Você é meu parceiro Nós é vida louca Que deixe nos comentários Quem ganhou O sábio Ou o Hugo Fala ai Nicole Dois dona Fala Quem que acha que ganhou Quem que acha que ganhou Fala ai O sábio Sabe quem ganhou O Dudu e o sábio Opa Opa Então vai ter a batalha dos dois Vai ter a batalha dos dois Vai ter a batalha dos dois Se vocês falarem que foi o sábio Vai ter nós dois É isso Gente Gente Quanto do like você quer dar? 100 mil 100 mil likes Galera 100 mil likes 100 mil likes Não gente 20 mil likes Eu sei 10 mil likes Aqui ó 10 mil likes Nicole Então se bater 10 mil likes Vai parte 2 Pra você Não Fala sério Parte 3 Dois Parte 2 pra vocês 20 likes A gente vai ter Vai ter a parte 2 20k de likes Gente doidão Então é nós Oi Trita Gente doidão Obrigado.